Chegamos! Que bonito! Nós pegamos um quarto sem sacada dessa vez, porque é mais seguro para o meu irmão. Ele disse que esse quarto é vindo para o jardim. Ah, o bebê me baixa a pracinha. Espera aí. Vou passar a cama de novo. Olha a cama boa! Gostei. É para ti, mamãe. Mãe! Já, vamos lá! O meu irmão, eu vou passar. Espera lá. Parece que ela está pequena. E aí. Ah, é tudo mais que eu. sabe o que eu fiz? E aí, quando você vai! Atou, está lá. Ainda pouco chegam as cabelinhas da minha mãe, né? Fazer um cabelinho entre elas, o cabelinho, né? Cabelinho até aqui, ó. Até aqui o cabelinho. É. Você fez vídeo? Sim, eu fiz vídeo. Olha o que a gente faz. Ai, eu tenho a roupa. Olha aí, mãe, agora eu vou fazer foto. Não dá pra ser, não é? Bora fazer foto! Essa foi a ideia da minha mãe, tem que gostar e as legais, acho que tá bom. Assim tá bom. Depois a minha mãe também vai fazer foto aqui. Bora comer né, que delícia. Tá quente. A minha mãe tá pronto, tá maravilhoso. Olha que lindo o cabelo dela, coisa mais linda. Olhem, eu recebi isso aqui da Klaus, a cabelereira da minha mãe né, eu vou abrir depois. O cabelo ali né. O cabelo. O cabelo. O cabelo. Chega aí. Olha! O cabelo que O que é isso? Bom dia! Pedimos café no quarto Ai, tá pesado Que cafezinho, hein? Café completo Ai, tá na parede aí Hummm Aqui, ó Desliga aqui Olha, que louco assim Aí, pronto Pode tomar café, né? Nós levantamos um pouquinho, né? Isso é uma da hora, sabe? Pra tomar café E aí Consegui pedir, né? Vou colocar pra cima E aí, eu não posso Hummm Essa é a minha gostosa Hummm 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 Valeu, gostoso Eu acho que na piscina ela tem sol, né? A minha saca? Não? Não? Só um pouquinho não? Não? Tá bom. Eu vou tomar só leitinho. Meu Deus, tô virando meu bem. O cara tá muito bom. Vinha, tô aqui hoje. Vamos lá. Ô, Tass. O que é da tua bolsa? É. Quebrou. Ai, quebrou. Fume. É um perfume. Ai, meu Deus. Vira a minha tomada. 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 Pronto. Gente, tá uma bagunça aqui, né? A gente comeu ontem. Também do café da manhã. Filma. A gente comeu bastante, hein? Sim. É pouquinha coisa. Pediu algumas coisas, né? A gente comeu aqui no quarto. Não tem. Minha mãe tá terminando com o cabelo, né? Segunda parte hoje. Olha aí o cabelo aqui, ó. Ai, mãe. Filma o cabelo. Gostoso. Eu vou filmar o cabelo da minha mãe. Vira aí, vai. Um, dois, três e... Já. Ai, que cabelo, gente. Tá muito macio. Nossa, delicioso demais. Tô esperando o versão. Vou ficar aqui na porta. Tô esperando o versão. Vou ficar aqui na porta. Beijinhos. Se inscreve no canal. Deixa o like. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Vou fazer cena pro vídeo, vai. Ô, pela boa coisa. Ta caída, está? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.